Policiais do Serviço de Inteligência da Polícia Militar desarticularam um grupo de assaltantes que vinham agindo nos últimos dias na cidade de Parnaíba. A quadrilha, além de cometer assaltos, traficavam drogas. O trio estava em casa se preparando para mais um assalto quando os policiais efetuaram a prisão dos três. Nós temos diaturnamente o nosso patrulhamento ordinário e temos o trabalho do serviço reservado que faz o acompanhamento de toda a movimentação diferente da nossa cidade. Então, nos últimos dias tivemos algumas ocorrências de roubos e de assaltos que fizeram com que nós começássemos a observar essa região da cidade. Culminou hoje com a localização dessa residência, onde nós encontramos muita droga. Tem droga aí, tem simulacro de arma de fogo, tem munições, muitos telefones celulares, motos roubadas. Então, novamente, vamos tirar de circulação criminosos que estavam praticando crimes na Parnaíba. Esperemos que eles passem algum tempo presos para que a sociedade parnaibana tenha sossego. A ação foi rápida. A casa onde os assaltantes estavam escondidos foi cercada pelos policiais. Neste exato momento a polícia se prepara para sair com os três assaltantes que moravam exatamente nesta residência. Os três estavam aterrorizando a cidade. Esta moto era utilizada nos assaltos. A polícia acabou prendendo o grupo que estava cometendo os assaltos na cidade de Parnaíba. Com o grupo foi encontrada uma TV de 40 polegadas, drogas, papel alumínio, uma balança de precisão, dinheiro, muitos celulares, carteiras porta-cédula, duas réplicas de pistola, uma muito parecida com a .40, as armas que possivelmente o bando utilizava para render as vítimas. Além disso, os policiais encontraram também duas motos. Uma delas foi tomada de assalto a menos de 48 horas. Eu vinha voltando do trabalho, eram umas 8h15, eu acho, mais ou menos. Isso. Aí eu parei lá na rua, esperando os carros passarem. Os caras chegaram em duas, dois caras numa ambróise branca, já segurou na embreagem, apontando a arma, né? Bora, desce, fala da puta. Bora, desce, desce. Aí eu desci da moto, desliguei ainda a moto, a minha sonha ia atirar ainda. Coloquei a chave, ele saiu, ele saiu na moto. O trio preso trata-se de Valdeni Martins da Silva, de 23 anos, Kennedy Lima, de 18 anos, e Carlos Geilson Pinheiro de Souza. Durante a prisão, os acusados se recusaram a gravar a entrevista. Por que você está aqui, então, já que você não disse que tinha participação? Sem nada, não. Durante a prisão, a quadrilha parecia estar tranquila. O grupo, a partir de agora, está à disposição da justiça.